Música O sétimo seminário de formação em agroecologia iniciou no dia 13, terça-feira, e segue até sexta, dia 16 de abril. O evento é uma promoção do Grupo de Agroecologia Terra Sul, que faz parte do Centro de Ciências Rurais da UFSM. Esse CENFA é a comemoração aos 10 anos do Grupo de Agricologia Terra Sul, e tem como tema resgates, 10 anos construindo conhecimento agroecológico. E basicamente são ex-integrantes do grupo que vêm fazer as exposições. A nossa palestra de abertura, que é a professora Ana Maria Primavesi, que é histórica na construção da agroecologia no Brasil e no mundo, e diversos integrantes do GAS, que vão estar abordando temas de extensão rural, a questão ambiental e a questão de sementes crioulas também. O sétimo CENFA possui na sua programação oficinas e palestras. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3220-8904.